Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer vídeo sobre um produto que vocês me pedem muito e é uma dica mega valiosa pra quem aí sofre com o dia seguinte, sofre com o day after. É um produto que auxilia na revitalização dos cachos no dia seguinte, mas ele também pode ser usado na finalização. Então é um produto multiuso, é um produto que realmente vale a pena experimentar e eu tô falando do Tô de Cacho Day After como se fosse a primeira vez. Ele é um gel pra day after, tá gente? Ele é tipo assim, uma gelatininha mesmo e ele é liberado, olha só. Ele não tem sulfato, não tem petrolato, não tem óleo mineral e não tem silicone. Como eu disse pra vocês, o como se fosse a primeira vez pode ser usado na finalização e também pra revitalizar os cachos no day after. Na finalização é muito simples, você vai finalizar o seu cabelo como de costume. Você vai aplicar em um olhinho reparador de pontas, um olhinho vegetal no seu cabelo pra dar brilho, pra hidratar. Depois você aplica o seu creme pra pentear de costume, como de costume, você finaliza, faz fitagem, finaliza como você costuma fazer mesmo. E logo após aplicar o creme pra pentear, você vai aplicar o gelzinho de day after. Na finalização ele funciona como um modelador de cachos. Ele vai ajudar a dar mais definição pro cabelo, vai ajudar a segurar mais o cacho. Ele é um ótimo produto pra quem gosta de definição, mas não quer um cabelo super pesado, melecado, com efeito de molhado. Ele é um gel que não deixa o efeito umidificante, né? Não dá aquele efeito de cabelo molhado, brilhoso. Ele dá brilho pro cabelo, mas assim que o cabelo seca, ele já fica com um aspecto totalmente seco mesmo, tá? Ele não deixa aquele aspecto molhado no fio. E aí, pra quem quer usar ele no day after, que é o meu jeito favorito de usar esse produto, é só você aplicar ele no seu cabelo, misturado com um olhinho. O óleo, nesse caso, eu acho muito importante pra não formar aqueles farelinhos brancos. O óleo, ele faz com que o gel não fique esbranquiçado no seu cabelo. Então, anota essa dica aí, porque ela é muito valiosa. Eu vejo que muitas meninas têm dúvida quanto a isso, porque dizem que o produto deixa o cabelo esbranquiçado, dá aquela falsa caspa, né? Mas se você usar um óleo vegetal, como esse que eu mostrei no vídeo, você vai perceber que o cabelo não vai ficar com essa falsa caspa. Então, se você experimentou esse produto sozinho e não gostou por causa disso, experimenta utilizar ele junto com o olhinho vegetal, tá bom? Eu acho que essa dica aí vai te ajudar bastante. E aí, a Bruna quer participar do vídeo. Ela não usa o gel de day after, mas ela quer participar do vídeo. Mesmo assim, ai meu Deus, olha esse nenenzinho, gente. Olha esse nenenzinho, ursinho de mãe. Hein, meu amor? Uma qualidade também desse produto que eu vejo sempre que eu utilizo ele, é que ele não resseque em nada os fios. Ele não é aquele tipo de gel que deixa o cabelo duro, sabe? Ele fica muito macio, muito soltinho, não fica com aspecto ressecado. E isso se deve à composição dele. Ele contém óleo de abacate, óleo de buriti e depantenol. Então, os óleos são importantíssimos pro nosso cabelo crespo e cacheado. Eu já deixei aqui essa dica pra vocês em vários vídeos. Óleo é um ingrediente maravilhoso pro nosso tipo de cabelo, porque hidrata, devolve a nutrição necessária que o cabelo precisa para ficar saudável mesmo, né? E o depantenol é um ingrediente, assim, que hidrata muito. É muito emoliente, deixa o cabelo macio, brilhante. O produto aqui, além de dar definição, revitalizar os cachos, ele também hidrata, tá, gente? Isso é muito importante aí pra gente que tem cabelo cacheado. Não deixar o cabelo ressecado. Então é isso, gente. Essa foi a minha dica de hoje. Se você experimentou esse produto já, conta aqui pra mim as suas impressões, o que você achou, se você gostou. E não esquece também de clicar em gostei pra mim, hein, amiga? Se você aí gostou do vídeo, gostou da dica, clica no gostei. E vocês sabem que aqui, amizade sincera, é quando você dá play no vídeo, já clica no gostei. E se você não é inscrito ainda no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo pra receber todas as novidades. Esse mês de dezembro aqui no canal vai ter vídeo de segunda a sexta-feira, então vocês vão ter aí uma maratona, vocês vão enjoar de me ver aqui. Mas eu espero muito que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dica de vídeo que vocês queriam ver algum produto, alguma resenha, alguma dica, deixa aqui nos comentários também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! E aí 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 E aí